Você gosta de relatos reais e inspiradores com a lei da atração? Sim? Então vem comigo! Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Jéssica Guedes e esse é o seu canal sobre lei da atração. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo desse quadro maravilhoso que vocês tanto amam que é o quadro em que eu trago artistas, pessoas famosas que cocriaram coisas de forma consciente ou inconsciente com a lei da atração. Hoje eu tô aqui pra compartilhar um vídeo da Mari Menezes Ela conta que antes dela se tornar famosa, né? Ela escreveu, ela tinha um sonho de conhecer o Lucas Angel e escreveu uma mensagem, ela fez um textinho assim, mandou uma mensagem conversando como se fosse pra ele, né? Como se ela conhecesse e tivesse batendo papo com ele e um mês depois, exatamente, ela estava realmente conversando com ele é muito interessante, vocês já vão ver ela contar isso com detalhes que é uma técnica, inclusive, que a gente pode, né? Se inspirar, é uma técnica de lei da atração pra cocriar a nossa realidade da forma que a gente quiser Se você já gostou do assunto de hoje, deixa o gostei aí embaixo também já se inscreva nesse canal, você vai ser muito bem-vindo ou muito bem-vinda por aqui sempre Nós temos vídeos todas as semanas, segunda a quarta-feira E é isso, agora sim, vamos ao vídeo de hoje Vamos lá? Ah, eu sempre vou contar a história do Lucas Angel que me, tipo, nem eu tinha lembrado disso O quê? Que eu mandei mensagem pra ele dia 2 de agosto Posso ler? Pode! Ah, você postou, eu vi, mas pode, pode Eu falei isso numa sexta-feira também O povo já deve estar cansado de ouvir Mas, gente, vocês fingiam que estão gostando, amando, tá? A gente tá escutado E vocês, se souberem a história, escuta aí Tá bom? Eu não conheço a história, pode me contar? Vou, vou Dia 2 de agosto, mês passado Eu mandei assim pro Lucas Pro Rangel, sabe? Que é o Rangel, né? Óbvio, todo mundo conhece Eu falei assim Lucas, o dia que eu te conhecer, porque eu vou ser famosa Eu vou te mostrar essa mensagem Aí eu falei Obrigada, Mariana do futuro Pela confiança da Mariana do presente Mas vai rolar Aí eu falei Agora eu tô fingindo o costume aí, ó Mas só foi por dentro E é isso Até o futuro Aí eu falei assim Nossa, eu nem respondi as suas coisas Não sabia que você nem ia responder Aí eu falei assim Por que eu tô falando sozinha? Que doente Eu falei assim A Mariana do futuro vai estar lendo isso pra você, né? Esqueci Ai, ai, a Mariana do futuro Aí eu comecei a me agradecer, tipo Sozinha, batendo papo ali É, sozinha Tipo, retornada Mariana do futuro Você é foda Te amo E joga pro universo É isso aí E eu falei isso dia 2 de agosto E aí depois de um mês Muito legal, né? Eu confesso que eu não conhecia A Mari Menezes Eu vou deixar aí o link Estamos no Instagram Pra você nos seguir É só ir aí na descrição O link tá lá Eu compartilho um pouco do meu dia a dia E também um pouco sobre lei da atração Nós também estamos no Telegram Se você quiser receber uma notificação Sempre que sai um vídeo novo por aqui O link está na descrição Eu envio pessoalmente Aí você pode assistir na hora Como pode assistir depois do vídeo, tá bom? Na íntegra aí Que eu compartilho Eu vou deixar aqui do ladinho A nossa playlist completa Com os outros famosos Que praticam a lei da atração, tá bom? Se você gostou do vídeo de hoje Eu tenho certeza absoluta De que você também vai gostar Desses outros vídeos Clica aqui e faz uma maratona no canal Eu tenho certeza de que você vai gostar Se você gostar Se lembre de se inscrever por aqui Beijo, gente E gratidão enorme Tchau, tchau